Que se machucou na última rodada. Entre contusões e suspensões, quatro desfalques da defesa do Bears hoje. Boa proteção agora em cima do Sam Bradford. Oh, não! Segunda pra sete. Keenan recua, boa proteção. Sai do pocket, procura alguém, todo mundo marcado. Fundo da endzone pro Kyle Rudolph, é touchdown! E ele vai pro Fake Punk, consegue a conexão com o Cunningham. É first down, e muito mais, e muito mais! E olha o Maquino, sensacional! Passa pelas trincheiras, aposta a corrida com a defesa! E vai pra endzone, é touchdown! Trubisky, manda o passe longo da endzone, touchdown! Tentando empatar o jogo aqui, o time do Chicago Bears. E graçola, subiu! E vai você! Aí vem o tiro lá dentro. 20 a 17 pro Minnesota Vikings, faltando 12 segundos. 3 segundos. 20 segundos. Obrigado.